Deus Ele é perfeito nos recomeços, nos ciclos que se iniciam naquilo que Ele quer fazer esse ano na sua vida e na minha vida Davi falou no Salmo 139, ao que eu acho perfeito, Ele disse assim, é impossível escapar do teu Espírito Não há para onde fugir da tua presença, se eu subo aos céus, lá estás, e se eu desço a um mundo mais escuro, lá estás também E se eu tomar asas do amanhecer, se habitar no outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti Para ti, a noite é tão clara como o dia, e a escuridão e a luz são a mesma coisa Não importa a escuridão que talvez você esteja vivendo, eu quero dizer uma coisa para você Nada está escondido aos olhos do Senhor Eu queria que você orasse nessa noite comigo, me ajudasse a orar Esse ambiente, o papai já está aqui, a presença de Deus já está aqui, você pode observar, não tem peso Existe uma leveza do Espírito, alguns corações já estão sendo encharcados por palavras do Espírito de Deus Mas nós vamos guardar esse ambiente aqui, para que só o Senhor fale conosco, amém? Você que é intercessora, você que é uma mulher íntima do Espírito Santo Já comece a levantar a sua voz em oração, comece a aclamar pela presença de Deus nesse lugar Pelo agir do Espírito nesse lugar Pai, nós nos submetemos a ti, Jesus Nós nos submetemos a tua presença E ao redor desse prédio aqui, eu peço que anjos, Pai Com espadas mesmo, desembainhadas de fogo, estejam ao redor Porque nesse ambiente, só o teu Espírito fala Só o Senhor pode tocar nos corações Nós calamos a voz do medo, da ansiedade Em nome de Jesus E aqui só o Senhor tem acesso aos corações Esse lugar é teu Nós te amamos Espírito Santo Nós te adoramos E nós queremos nessa noite celebrar Nós queremos nessa noite levantar o teu nome mais alto Nós queremos levantar um aleluia nesse lugar Encher esse lugar da tua glória Para o nome de Jesus Levanto um aleluia Levanto um aleluia Mais alto que os ruídos Levanto um aleluia Aleluia, canções são almas para mim, levanto o aleluia, o céu tem que rear por mim. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor girar, das cinzas da fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Levanto o aleluia, com tudo o que há em mim, levanto o aleluia, e vejo o escuro e não fugir. Levanto o aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanto o aleluia, o medo não tem mais poder, não. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor girar, das cinzas da fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Vamos cantar mais alto ao Senhor, aleluia. Aleluia, cante mais alto. 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 Mais alto Na presença do inimigo Mais alto Mais alto que os ruídos Mais alto Canções são armas para mim Mais alto O céu vem guerra e abomir Mais alto Na presença do inimigo Mais alto Mais alto Mais alto que os ruídos Mais alto Canções são armas para mim Mais alto O céu vem guerra e abomir Mais alto Na tempestade Eu vou cantar Alto e mais alto Aleluia Levanto Aleluia Levanto Aleluia Levanto Aleluia Na presença do inimigo Aleluia Aleluia Mais alto Mais alto Que os ruídos Canções são armas para mim Aleluia Aleluia Mais alto Mais alto A flauta mais alto É para ele É para ele Ele é digno Ele é digno O Espírito Santo O Espírito Santo está falando para algumas de vocês aqui Larga a boia Porque já não dá mais pé onde nós estamos Aonde você está no Rio de Deus Não dá mais pé Não dá mais para fazer conta Não dá mais pra fazer nada É só se render a vontade dEle Amém? Ele é o alfa e Ele é o ômega Ele é o início e Ele é o fim Será que nessa canção você pode consagrar o seu ano O seu início a Ele? Vamos lá? Não existe outro como Ele, não existe Se você não fez isso ainda esse ano, faça Entregue toda a sua vida pra Ele Não há outro como Ele Ele é soberano Soberano e fiel Não há outro como Tu Reina sobre a terra e céu És o alfa e o ômega e o início És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu é ser Tu Tu é ser Tu Eu não há outro como Tu Soberano e fiel Não há outro como Tu Tu é ser 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 Tu És o alfa e o ômega e o início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu é ser Tu Tu é ser Tu Tu é ser Tu Tu é ser Tu O alfa e o ômega e o início e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Alfa e o ômega e o início e fim Tudo pra mim És o alfa e o rei da missão És o ar que eu expirio Tudo pra mim Tu és Tu és És o alfa e o rei da missão És o ar que eu expirio Tudo pra mim Tu és Tu és Tu és A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega Ele é o início e o fim das coisas Talvez o seu ano começou com o fim de algumas coisas Deixa eu te ensinar um segredo Não deixe seu coração ficar ansioso Se aquilo que você tanto queria Que desse certo, deu errado Não permita que seu coração seja invadido por uma tristeza Sabe por quê? Porque dEle é todas as coisas Quando você entrega a sua vida pra Ele Não há lugar com medo Se você não entregou Se você não estava entendendo Entende agora e entrega Pai Eu quero entregar, Deus Os finais da minha vida Você sabe que Deus tem falado uma palavra pros profetas da nossa nação E todos eles estão falando a mesma coisa Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes falar com os seus profetas E todos eles estão falando a mesma coisa Porque esse ano de 2020, se a década se inicia Vai ser um tempo onde muitas coisas virão à luz Coisas boas e coisas ruins A Bíblia diz que o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas ruins Mas ela também diz que o homem bom, dos seus bons tesouros, trazem coisas boas E eu estava lendo hoje em João e disse que Não se pode colocar uma lâmpada debaixo de um cesto Não se coloca uma lâmpada e se esconde debaixo de um cesto Muito pelo contrário Essa lâmpada, ela é colocada num lugar alto, num pedestal Pra que ela possa iluminar todos que estão E a Bíblia diz que essa luz vai começar a iluminar toda a casa E revelar coisas que estavam escondidas Sabe o que Deus falou comigo essa tarde? Eu estou reposicionando homens e mulheres no lugar que eu mesmo coloquei eles E eles vão, através da vida deles, denunciar as trevas A vida deles vai levantar um padrão e vai denunciar as trevas E sabe o que Deus tem feito com o Brasil? As nações do mundo estão olhando pro Brasil nesse ano Um movimento de avivamento vai romper nesse lugar E eu creio que o Outra Vez de Deus Em outras nações que foram feitas, país de Gales que experimentou o rompimento do Espírito Santo Nós vamos viver aqui Será que você pode pedir um Outra Vez de Deus Na nossa nação, na sua vida, na sua família Daquilo que só Ele pode fazer Cante mesmo sobre a fidelidade do Senhor Porque Ele é fiel Não existe nenhum Deus comparado a Ele Ele é único Derrame seu coração pra Ele Que você possa derramar a sua vida hoje Dei tantas voltas em mão Os muros não vieram ao chão Mas o meu Deus jamais falhou A guerra vencida está Espero a mudança chegar Pois o meu Deus jamais falhou A tua promessa sempre estará de pé Tu és fiel Meu descanso em tuas mãos Minha confiança é, meu Deus jamais falhou A noite passada, espero a mudança chegar Te louvarei mais outra vez Jesus, teu amor por mim é suficiente Te louvarei mais outra vez A tua pobreza sempre estará de pé Tu és de mim Escanso em tua dor Minha confiança é, meu Deus jamais falhou A tua pobreza sempre estará de pé Tu és de mim Escanso em tua mão Minha confiança é, meu Deus jamais falhou Jamais falhou Minha confiança é, meu Deus jamais falhou Minha confiança é, meu Deus jamais falhou Já me voltei Vou ver montanhas Eu creio que Meu Deus fará Outra vez Caminho a rio No impossível Eu creio que Meu Deus fará Outra vez Já me voltei Vou ver montanhas Eu creio que Meu Deus fará Outra vez Caminho a rio No impossível Eu creio que Meu Deus fará Outra vez 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 E a tua promessa Sempre estará De pé Tu és fiel Meu Deus Descanso Descanso Em tuas mãos Minha confiança é, meu Deus jamais falhou A tua promessa Sempre estará De pé Tu és fiel Descanso 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 Em tuas mãos Minha confiança é, meu Deus jamais falhou Deixa eu falar pra você uma coisa Ano passado nós estávamos numa mesa de café da manhã com um casal de pastores Nós estávamos Nós estávamos rasgando o nosso coração dos nossos medos E a gente começou a falar Mas Às vezes dá um medo disso Às vezes dá um medo daquilo Você tem que prestar bem atenção pra quem você fala os seus medos e rasga o seu coração E aquele dia a gente se sentiu tão confortável na presença daquele pastor Nós começamos a rasgar o coração Porque ele já estava há anos No ministério Já tinha visto de tudo Já tinha sido traído Já tinha sido abandonado Já tinha sido honrado Já tinha passado por tudo E ele olhou nos nossos olhos e falou uma única palavra Ele disse Se alguma vez Deus deixou vocês Começa Ele falou Fecha os olhos e olha por toda a tua história Se alguma vez ele deixou Alguma coisa faltar Se ele fez Olha Tudo não deu certo Ele não tem cumprido cada palavra E eu falei Tem Então não existe lugar com medo Eu quero te abençoar com essa palavra hoje Te abençoar porque Não tem lugar com medo Você sabe Deu certo Você está aqui Vestida alimentada Deu certo Os medos de 2019 não aconteceram Você viu Deus te livrou De tantas coisas Você pode iniciar esse ano Dizendo a tua promessa A tua promessa Sempre estará de pé Tu és fiel E eu descanso Descanso em tuas mãos Minha confiança Duas mãos Eu pedi Amor Amor Mestre Sempre estará de pé Tu és fiel Dois Descanso em tuas mãos Que a confiança é Descanso em tua mãos A tua promessa é estar a viver e resíduo Descanso em paz e a confiança é Você pode aplaudir a Ele por isso Ele jamais falha, Ele é fiel Ele é muito fiel Muito fiel, Deus adorou Que te exaltou Vocês estão acostumados a ver aqui Pessoas que rasgam seus corações, não é verdade? Muitas de vocês falam assim pra mim Até aquelas que estão me ouvindo pela internet Muitas, muitas falam uma só palavra E o que me chama a atenção é que nenhuma ouviu da outra Mas muitas falam assim, finalmente Uma de nós ganhou voz Finalmente uma mulher normal com as suas guerras Imperfeita Com medos Vencendo seus limites E aí eu vou rasgar o coração mais uma vez Esse final de ano Pra mim foi difícil Tava muito cansada Tinha viajado muito Dezembro peguei coisa demais Viajei três finais de semana Tava muito cansada Tudo que eu queria em janeiro era um descanso E eu tirei uma semaninha Só que eu descansei Não descansando Porque eu me senti Olha isso Desconectada de Deus No período do meu dia Eu tava um dia tarde Eu me senti Ai Deus, parece que meu coração Tá desconectado de Ti Quem sentiu isso Nas férias No final do ano? Pode levantar sua mão Rasga seu coração também E eu falei Eu não quero me sentir assim Estante de Ti Não consigo, Deus E aí Deus falou Calma filha Desfruta das Tua sérias E eu falei Mas eu preciso Da Tua palavra Todos os dias Pela manhã Eu preciso andar contigo Ter o Teu cheiro Não consigo ficar longe Outras coisas Começaram a tomar O lugar do meu coração Alguns sonhos pessoais Sabe quando você Fica empolgada com coisas? E eu comecei a ficar com medo E aí eu fiz uma oração Falei Deus, me conecta de novo Contigo Parece que eu chamei O eletricista, né? Conecta os cabos Já viu Quando na sua casa Tem algum problema De eletricidade Você chama alguém Pra conectar os cabos Deus sempre tem Os eletricistas de plantão E eu recebi Da minha amiga Lilian Lá Que está morando hoje Na Califórnia Uma pessoa que Deus Se ela está me ouvindo Lilian Você foi uma eletricista Na minha vida Dessa semana Eu me acordei Com uma mensagem No celular dela Vive Essa canção Eu tenho ouvido E eu só consigo Lembrar de você Do que vocês têm vivido Na minha igreja Eu só lembrava Pai Eu queria muito Que você ouvi Ouvisse ela E eu não sou No outro dia Eu ouvi Eu às vezes ouço depois Mas eu comecei A ouvir essa canção E eu me joguei No chão Do meu banheiro E é como se O meu carro Tivesse sido conectado Outra vez Com a unção de Deus Aquilo que Deus Queria fazer E sabe Quando eu me vi No banheiro Ajoelhada Jogada no chão No celular Mais na frente Deus falou assim comigo É o banheiro Sempre foi o nosso lugar Ser perto E eu comecei A entender Que às vezes Deus nos leva Ao início das coisas E conecta o nosso coração Em lugares simples Eu quero te abençoar Mas porque o céu Está tocando alegria Em vez de lamento Vestes de alegria Em vez de tristeza É o que o Espírito Está fazendo Eu quero te abençoar Nesse lugar Seja livre No Espírito Há uma nova canção Em meus lábios É uma que eu ainda estou Aprendendo a cantar É que o Senhor É que o Senhor Restaurou minha sorte Eu ainda estou Com alguém Que sonhar Estou sonhando Sonhos de Deus Estou vivendo Sonhos de Deus Tem uma nova canção Tem uma nova canção Em mim Tem uma nova dança Em mim Estou sonhando Sonhos de Deus Estou vivendo Sonhos de Deus Tem uma nova canção Em mim Tem uma nova dança Em mim Grandes coisas Tem feito O Senhor por nós Grandes coisas Tem feito Por isso estamos alegres Grandes coisas Tem feito O Senhor por nós Grandes coisas Grandes coisas Tem feito Por isso estamos alegres Eu já saí com lágrimas Agora estou em júbilo Eu já andei chorando Enquanto semeava Agora eu volto com frutos Eu já saí com lágrimas Agora estou em júbilo Eu já andei chorando Enquanto semeava Agora eu volto com frutos Quem diria Que o Senhor faria tudo isso Agora aqui comigo Quem diria Que eu viveria Toda a bondade do Senhor Pra mim Quando o Senhor restaurou A sorte de Sião Nós ficamos como quem sonha Então a nossa boca Ela se encheu de riso E os nossos lábios de louvor E se diziam entre as nações Grandes coisas Fez o Senhor por eles Sim Grandes coisas Fez o Senhor por nós Por isso Nós estamos alegres Aleluia 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 Bota palmas pro Senhor Nessa noite Alegre Há uma nova canção em meus lábios Sim Deus É uma que eu ainda estou aprendendo a tentar É que o Senhor restaurou minha sorte Eu ainda estou como alguém que sonha Estou sonhando sonhos de Deus Estou vivendo sonhos de Deus Estou vivendo sonhos de Deus Tem uma nova canção em mim Tem uma nova dança Grandes coisas Tem feito O Senhor por nós Grandes coisas Tem feito Por isso estamos alegres Grandes coisas Tem feito O Senhor por nós Grandes coisas Tem feito Por isso estamos alegres Eu já saí com lágrimas Agora estou em júbilo Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Eu já saí com lágrimas Agora estou em júbilo Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Quem diria Que o Senhor faria tudo isso Agora aqui comigo Quem diria Que eu viveria Toda a bondade do Senhor Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui? Bota palmas, gente! Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? O tempo de cantar chegou O tempo de dançar chegou O tempo de cantar chegou O tempo de dançar chegou E ele vem, e ele vem saltando sobre os montes E ele vem, e ele vem saltando sobre os montes E os seus cabelos, e os seus cabelos são brancos como a neve E os seus cabelos, e os seus cabelos são brancos como a neve E nos seus olhos, e nos seus olhos, e nos seus olhos a fogo Incendiei a senhora a tua torta Incendiei a senhora a tua igreja Incendiei a senhora a tua casa Vem incendiar Incendiei a senhora a tua noiva Incendiei a senhora a tua igreja Incendiei a senhora a tua casa Vem incendiar Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim Faz um tempo que eu tô falando assim pra Deus Deus, Deus, que dança é essa que flui de mim na frente de todo mundo Eu sou tão envergonhada com essas coisas Quem me conhece de perto sabe quanto eu sou contida Sou mais na minha, envergonhada E aí faz algumas reuniões de mulheres e eu falei Que dança é essa que flui, que vergonha E aí quando eu escutei essa canção Que existe, além de uma nova canção nos meus lábios Uma nova dança que flui Porque ela vem de dentro do Senhor Nós às vezes somos acostumados só do tempo do amanhã E daqui a pouco quando vem o tempo de você Escolher e escute, você nem sabe como que corre É como ela falou, uma nova canção Que eu ainda estou aprendendo a cantar Nós estamos aprendendo a cantar essa canção Eu quero invadir a sua vida com essa presença de Deus Que o Senhor comece a trocar as coisas O lamento por veste de amor Eu já saí com lágrimas Agora estou em júbilo Já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Quem diria que o Senhor faria tudo isso Agora aqui comigo Quem diria que eu viveria Toda a bondade do Senhor pra mim Quem diria Quem diria Quem diria O nome do Senhor ia ser exaltado Quem diria Quem diria Quem diria Quem diria Foi o Senhor que falou Eu já saí com lágrimas Sim Agora estou em júbilo Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Eu já saí com lágrimas Agora estou em júbilo Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Quem diria Quem diria Que o Senhor faria tudo isso Agora aqui comigo Quem diria Que eu viveria Toda a bondade do Senhor pra nós Quem diria Que o Senhor faria tudo isso Agora aqui comigo Quem diria Quem diria Que eu viveria Toda a bondade do Senhor pra nós Aleluia Obrigada Senhor Aleluia 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 Aleluia